Ai, essa miséria não deu nem pra topar o buraco do dente, eu vou lá pegar mais. Ai, quero ver você conseguir. Essa tia nova da cantina é o Wodoborogodói. Vamos ver, então, vamos ver. Deixa o prato aí pra mentir. Ô, fia, hoje não pode repetir, tá tudo contado. Amor, amor, olha o tanto de comida que eu tenho nessa panela. Você vai reedicar a comida pra mim mesmo? Ô, 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 abaixa o tom pra falar comigo, mocinha. Você não vai me loucar mesmo? A diretora falou que é um por aluno, tem um monte de gente pra comer ainda, mocinha. Então eu vou gravar você pra expor na internet que eu faço falar de merda. da ferro usando comida pra aluno, deixando os alunos passarem fome. Sangue do cordeiro. Mostra essa cara aqui, descarada. Ô, mocinha, eu não gosto dessas coisas. Não pode parar de gravar que eu vou te processar. Mas o que que tá acontecendo aqui? Ai, que bom que você chegou, seu Lens. Ó, eu falei pra ela que não pode repetir. Ela ficou brava, gritou comigo e me gravou falando que a gente deixou os alunos passarem fome. Aham. Você acredita? Era uma barbaridade dessa, seu Lens. Ai, Regina, quanto tem de comida aí? Ai, tem bastante. Dá mais um pouquinho pra ela, só mais um pouquinho. Vamos evitar conflito. O quê? Deus abençoe, viu? Uhum.